Um abraço. Firme. Agora ele vai começar a deixar você desfocado, viu? Vamos seguindo com o programa. Moradores do Ecovale reclamam da situação do abandono do bairro. Agora a reclamação é de Sarandi. Alô, Sarandi! Vamos ajudar o povo do bairro que está nessa situação. São vários terrenos neste estado, abandonados. Mato bem alto, em alguns casos com quase 4 metros de altura. Por conta disso, os moradores do Ecovale em Sarandi estão revoltados. A gente sabe que chega nesse momento de calor, chuva, o mato cresce muito. É normal, em todos os locais são assim. Mas o abandono da prefeitura de Sarandi e dos donos dos terrenos aqui é absurdo. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente de Sarandi, neste ano foram emitidas 497 notificações para a limpeza dos terrenos. O município recebeu 59 solicitações de moradores via 156. Dessas, 27 geraram multas aos proprietários, resultando num valor total de R$ 66.285,00 de janeiro até agora. Sendo que cada multa custa, no mínimo, R$ 2.455,00. O metro quadrado que a prefeitura cobra para fazer uma roçada é de R$ 2,17,00 o metro quadrado. Acaba ficando bastante caro para o proprietário, porque além da multa de quase R$ 2.500,00, ele ainda vai ter um acréscimo pesado em relação ao serviço de roçada feito pelo município. O morador diz que este terreno é da prefeitura e que aqui, futuramente, vai ser uma horta comunitária, mas que, por enquanto, está assim, com o mato alto. Segundo o secretário, a última roçada da prefeitura foi feita no dia 28 de janeiro e que, para dar conta do recado, o município ainda conta com os serviços de uma empresa terceirizada. A prefeitura de Sarandia, ela possui, hoje, 926 terrenos que são de propriedade do município. Para vocês terem uma ideia, isso corresponde a 1,722,000 metros quadrados. Então, nós temos uma demanda bastante grande e, apesar das dificuldades que a chuva impõe, nós temos conseguido fazer a roçada a contento. Agora, nós estamos finalizando uma nova licitação para a contratação de uma empresa para fazer a roçada de quase 7 milhões de metros quadrados. Enquanto isso, muitos tentam fazer a limpeza desse jeito. Segundo os moradores, cenas como essa são recorrentes aqui no bairro. É que, para tentar resolver o problema, os proprietários do terreno ateam fogo, colocando em risco a segurança da vizinhança. Várias pessoas aqui com criança, eu mesmo, minha filha nasceu agora quarta-feira, está com quatro dias. Aí tem que inalar essa fumaça de queimada. Várias pessoas com problemas respiratórios no bairro que têm que sair das suas residências para procurar atendimento depois dessas queimadas constantes que acontecem. O secretário lembra que atear fogo no mato é proibido. Nós conversamos com a equipe de fiscalização e separamos uma equipe com dois fiscais para percorrer a cidade buscando focos de onde possa ter sido feito a queimada. O povo do Ecovalle está abandonado, essa é a grande realidade. Abandonado com o Matagal, abandonado com tudo. O secretário falou que roçou lá esse terreno aí no dia 28. Olha o tamanho do pé de mamona. Em um mês, você acha que o pé de mamona ia crescer desse tamanho aí? Está chovendo, mas... Olha o tamanho do pé de mamona aí. Acho que foi um pouquinho mais, viu, secretário? Tá, mas precisa mandar lá roçar. Não tem que ficar com dó do dono do terreno, não. Porque se o cara tem dinheiro para comprar o terreno, ele tem dinheiro para pagar a multa porque o vizinho não é obrigado a ficar com o mato na porta da casa onde ele mora, entendeu? Então a prefeitura tem que roçar, sim. Não tem negócio de dó, de dono de terreno, não. Porque se o cara tem dinheiro para comprar o terreno de 300, 400 mil reais, ele tem que ter dinheiro para pagar a multa, sim. Porque o vizinho não é obrigado a ficar com esse matagal na porta de casa, não. E quando é terreno da prefeitura, a prefeitura tem que ir lá roçar também. Então vamos cuidar. O Ecovalho é um bairro planejado. É bem mais perto de Maringá, mas Sarandí precisava dar um pouquinho de atenção. É um bairro onde não tem circular. Vocês não conseguiram colocar nem circular para vir do Ecovalho para Maringá, mas sabe? Vamos começar a cuidar ali um pouquinho do Ecovalho, entendeu? E olha que quando venderam os terrenos, falaram que ia ser o bairro mais planejado de Sarandí. O bairro mais abandonado de Sarandí, pelo amor de Deus. Vamos para Sarandí ao vivo? Mochirinho que está chamando direto lá de Sarandí. Deixa eu ver onde está a nossa repórter. É nesse telão aqui. Ela quer falar sobre a situação. A situação.